De olho no telão, nós temos o número 1 e o número 3. Pausa, pausa, pausa! Fernando Fernandes e seu amigo Pepe, que veio sem nenê, escolheram o número 1. Eu tava esperando esse momento. Eu queria saber quem é que ia escolher o número 1. Eu vou ficar emocionado. Eu não vou me aguentar. Dá aqui meus len... Sem brincadeira, gente. Vocês vão ver o que aconteceu comigo quando entrou o artista que tá atrás do número 1. Pode soltar, pode soltar, Betão, que eu tô preparado e vou chorar tudo de novo. Quê? Como é? Não, sério! Ah, vai ser logo depois do intervalo comercial. Tá bem na hora de chamar o break. Não sai daí. Não se mexe. Pega o seu lenço, porque a emoção vai explodir assim que a gente voltar. Senhoras e senhores, Caldeirão, seu momento de diversão pra toda a família. Eu tô ficando emocionado já, gente. Vocês não sabem o quanto eu chorei quando entrou o artista que tá atrás do número 1. O Fernando Fernandes tá jogando aqui junto com o Pepe contra o Jonatas e o MC Tchelinho. E aí era a vez do Fernando Fernandes e do Pepe Nenê e eles escolheram o número 1. Eu já pedi o intervalo comercial emocionado. E agora a gente vai seguir o jogo e se prepara que a emoção vai chegar na sua casa também. Solta aí, vamos ver. Pepe escolheu o número 1. Número 1 vem com a seguinte dica. Hino do rock BR-80. Isso já deu uma clareada. Mas ó, lembre que a mente de Lúcio Mauro Filho, ela é um labirinto em si só. Não esqueçam disso. Às vezes você vê uma dica, você fala, entendi. Depois você vê, não é nada aquilo, né? Lúcio Mauro, rodada de 50. Junta a filharada que eu tô empolgado aí com esse rock anos 80 aí. Você aí de casa também, sobe o som. Nossa senhora. Eu já tô aqui, ó. Eu já tô aqui, ó, Lúcio Mauro. Eu já tô aqui, ó. Eu já vou abrir aqui, ó. Fico empolgado, gente. Eu me empolgo muito. Mas é que podia ser pelo menos umas 200 músicas diferentes com essa levada. Exatamente. Foi isso que eu pensei. Eu cantei umas 10 na cabeça. Foi. Vamos pra de 40, então, né? Pra de 40. Vamos pra de 40. Lúcio Mauro, pega essa criançada. Eu quero ver eles agora todos bem arrumados, de dente escovado. Depois de comer o brócolis, jantar os legumes, fazer a oração noturna, escovar o dente. E subir o som! Ei, caralho! O que que eu ia falar, Lúcio Mauro? Eu já tô arrepiado, meuzinho, pelo amor de Deus, é o momento histórico. Ai, meu Deus. Ó, ó o arrepio. Minha nossa senhora. E agora, Fernando Fernandes? Agora já deu pra sacar, hein? Não? Zero. Ah, vamos pra de 30. Vai, vamos pra de 30. A de 30 eles vão matar o que eu sempre já soube. Ó, vamos lá, hein, pessoal. Rodada de 30. Sobe o som. Vai, vai. Não, não. Deixa eu bater. Não, não canta, gente. Pelo amor de Deus. O Tielinho tá desesperado. Mas, Tielinho, essa eu acho que nem precisa. E aí? Mas eu não dei resposta nenhuma ainda. Eu já sei. Então manda su... Quem é? Todos os dias quando acordo... Ah, meu Deus. Ele tá cantando o quê? Cantando o tempo... Eles estão cantando Legião. Temos todo o tempo do mundo Nosso suor sagrado... Cantou errado. Ó, como o tempo aqui é curio, a gente tem que ir por bloco. Entendeu? Aí eu fui bloco da música. Profissional, profissional. Isso aí é um hino. Não, isso é mais do que um hino. Só que é minha motivação diária. Ó. Puxou um tempo perdido. Tempo perdido. Mas será que é tempo perdido? Eu tô arrepiado da cabeça aos pés, cara. E a gente tem uma condição dessa música ser tocada nesse palco. Tem que ser? Só com Dado. Só com Bonfá. Pode até trazer o Fratesch pra cantar. Vai. Mas Dado e Bonfá tem que vir. Com certeza. Fratesch já veio aqui, nosso parceiro. Pois é. Tô contando com isso. Tá certo? Ou tá errado? Tá certo? Tá certo? Eu não acredito. Ah, eles vêm aí. Eles vêm aí mesmo. Os caras que revolucionaram o rock nacional. Conquistaram uma legião de fãs com uma das bandas mais importantes da nossa música. Pra cantar o hino Tempo Perdido, sobe o som pra Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e André Fratesch. Você viu a vontade dos roqueiros brasileiros como é a atitude? Eu deixei meu dedo ali de baixo, hein? Esse aqui tá sendo o melhor início de apresentação. O mais rock'n'roll de todos. Eles continuam o rock'n'roll, minha Rosera. Quem caiu? Foi o Dado? É de praxe. O Dado chegou aqui num abraço triplo com o Fratesch. Eu falei, isso tá melhor do que eu poderia imaginar. Gente, eu nunca tinha tido isso. Nem nos meus sonhos mais selvagens. Só você provoca esse tipo de coisa nas pessoas. Nem nos meus maiores e melhores sonhos eu imaginaria tudo isso. Mano, aqui é o Projac, eles fazem outro dedão pra você. Não se preocupa. Aqui eles resolvem tudo. Ó, é um prazer enorme receber vocês. De verdade, de verdade. Assim, é uma coisa difícil de realizar. Realmente estamos muito emocionados. Ó, a música do jogo foi tempo perdido. É muito difícil. É impossível escolher uma música ou outra. Mas essa, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu li pra uma matéria que é a mais executada. É, agora, podia ter dado a dica melhor, né? Tipo, se botava só aquele riffzinho, tom, dum, tem... Ah, aí é pra 50 de primeira? Se tem ali só duas notas da guitarra, já mata na de 50. Eu já falei, proibido harmônicos, nada disso. Vamos deixar difícil pra essa gente. Então, ó. Tá certo. Vamos lá? Bora. Senhoras e senhores, ao vivo, no Caldeirão, nós temos aqui o Lucas na guitarra, Mauro no baixo, Pedro Augusto nos teclados, e eles, Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e André Frateschi. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lendo esqueço como foi o dia sempre em frente. Vamos meus Deus. Vamos lá. Quando assustes. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Teu vagin', teu vagin', teu vagin' Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanhos, então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos distantes de tu Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 Eu não sei bem o que falar, cara. Eu não consigo nem falar. Não consigo nem falar. Tô aqui. Ah, meu Deus. A gente que tem uma vida dedicada à arte, a gente sabe que a nossa vida é normal, é comum. Aliás, nossa mãe mandou um abraço pra você. Ah, obrigado, meu amor. Manda outro pra ela. A gente tem uma vida comum, uma vida normal, cheio de problemas e tudo mais, mas a arte que a gente cria, nossa, ela entra nas pessoas de uma forma que a gente nunca consegue dominar. Então, às vezes, uma coisa que a gente faz de uma forma corriqueira bate pra outra pessoa como algo que muda a vida. Eu vou ficar emocionado. Ah, desculpa. É muito louco pra mim isso. Muito, muito, muito louco. E vocês têm, imagino que devem ouvir isso muito, muito. Eu sou apenas um entre milhões que foram impactados diretamente pelas músicas da Legião. Mas quando vocês começaram, vocês eram muito moleques, não é, Dado? Vocês tinham o quê? Quantos anos? É, a turma de Brasília, né, eram adolescentes, 16, 17, 18 anos. Eu acho que quando a gente gravou o primeiro disco, a gente, quando lançou o primeiro, a gente tinha 19. 19 anos. Tocando em casa, ali na garagem, de repente... É, fomos lá pro estúdio aqui no Rio e fizemos o primeiro disco, né? E como é que foi essa transição pra estar tocando no quarto, em casa, entre amigos, e de repente estar num estádio com as pessoas que nem eu aqui chorando, e completamente emocionados. Chorando, assim, que nem você. É. A gente cresceu junto, né, na verdade. A gente foi se transformando junto também, sabe? É engraçado, porque como o Dado falou, a gente começou muito novo. Então, as coisas aconteceram muito rápido, olhando de agora e de trás pra frente, num curto período do tempo, né? A banda teve uma trajetória grande, mas assim, não foi assim tão grande, mas tudo foi muito intenso, né? Num momento muito intenso do país, nós. A gente era muito novo mesmo, né? E que vocês tomaram protagonismo muitas vezes, assim. Imagino que o senso de responsabilidade vai chegando também, né? De irresponsabilidade. As irresponsabilidades vão chegando. Os caras estão quebrando o palco até hoje, pô. Você viu como é que foi na central? Essa é a responsabilidade, pô. Essa é a responsabilidade do rock and roll, cara. Total. E como é que tá sendo esse movimento de fazer essa homenagem? Cinco estações, não é? Que vocês denominaram. Cara, tá sendo sempre uma grata surpresa, porque a gente já tá com essa banda junto, já tem oito anos. A gente começou isso comemorando o primeiro disco, né? Isso em 2015. E desde então a gente tá junto, né? Então eu olho, eu tava falando, eu brinco, a gente olha a foto da banda há oito anos atrás, e a gente vê, nossa, a gente era uma criança há oito anos atrás. É bom que daqui a oito anos a gente joga, vai olhar de novo e fala, nossa, eu era uma criança há oito anos atrás. Mas eu já sou avô, o dado também. Caramba, caramba. E agora, pra você, Frateschi, como é que é? Tá nessa posição, tá nesse lugar? Difícil responder essa pergunta, cara. Eu costumo fazer uma anedota que é a seguinte, imagina você tá lá andando no Vaticano, caminhando, apreciando aquela beleza, e chega um bispo e fala assim, meu filho, é o seguinte, o Papa não vai poder rezar a Misa do Galo? Você pode chegar aqui, por favor, e quebrar essa pra mim? É mais ou menos isso, cara. Sensacional a resposta. Esse é meu pop star favorito, cara. Dá pra sentir o peso, o peso. Agora, assim, uma coisa que aconteceu ontem, aliás, eu tava preparando pra gravação de hoje, que é essa que nós estamos, e aí eu comecei a ouvir as músicas. Fiquei emocionado, não que eu ouço sempre, mas fiquei emocionado em saber que eu teria isso no palco do meu programa, que eu receberia vocês. E aí meus filhos estavam ali e perguntaram, você tá chorando, assim, em frente ao laptop, assim, chorando, ouvindo umas músicas que eu já até, já toquei pra eles, mas que eles nunca tinham prestado atenção. Daí eu falei assim, vem aqui, senta, e ouve. O que vocês fizeram, isso tem que ser falado, vocês criaram a gente com poesia, cara. Vocês criaram a gente com música, com música, música real, música que bate lá dentro, levada, guitarra, bateria, atitude, o rock'n'roll, assim, que fez uma geração. Então, passando de pais para filhos... Olha só como ele estudou, ele passou a madrugada. Para filhos? Tá quase igual o Lucinho nas suas trocadilhas. Tem uma que eu não posso deixar de pedir. Vamos, Caldeirão! Mas vamos cantar muito! Vamos cantar muito! É bom que ele ainda nem chorou, né? Pode ser? Pais e filhos? Com certeza. Eu não acredito no sumar. Eu vou chorar até amanhã agora. Traz um pano de chão aqui, por o Mionzeira, já ficar enrolado mesmo. Ao vivo! No Caldeirão! No Caldeirão! Estátuas e cofres e paredes pintadas, Ninguém sabe o que ia acontecer. Ela se jogou na janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. Come agora! É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. Quero um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã. Porque se você parar Para pensar na verdade não há Me diz que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo Explica aí, Dado São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com os meus Vai É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou a gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer O que a gente vai ser Quando a gente crescer Viva a legião Tá louco, senhoras e senhores? Muito obrigado Aja coração Que demais Que demais Que demais Agora, Lúcio Fala pro pessoal também É muito importante A gente aqui atinge tantas gerações Molecada mais nova Que adora o programa É sempre bom a gente poder falar também Um pouco da importância Da legião Do Renato Pra história da música brasileira Bicho, eu vou falar o que eu sei A gente é de uma época Que não tinha internet Não tinha essa facilidade maravilhosa De você chegar e descobrir as coisas E rapidamente poder reproduzi-las Então a coisa mais tecnológica Que existia na minha época Quando eu resolvi pegar um violão e tocar Era a revistinha de cifras Era uma modernidade absurda E as primeiras canções Que eu consegui reproduzir ali no violão São essas canções que me formaram Que me ajudaram a ser artista Porque eu sou um ator Que veio pra música e tal Não sei o que Mas a música ela sempre esteve ali Sempre esteve ali E o Legião sempre em mim E eu sempre com o Legião Eu tava lá naquele show do Jockey Club No dia que o Cazuza partiu Tava lá, tomei muita terra no olho Feliz da vida Então a importância do Renato Russo Enquanto o poeta Não só daquela geração Não só dessa geração dele Mas de todas as gerações seguintes De todas É uma importância eterna A gente falou hoje aqui Que música quando é boa é eterna A gente teve aqui a irmã Galvão Com 83 anos se apresentando aqui Os rapazes estão muito longe de 83 anos O que me dá uma alegria imensa De saber que a gente ainda vai ter Muito rock and roll Com o Didado de Bonfá E com essa turma linda Mais jovem ainda Orgulho danado do meu irmão Frateschi Sabe, tá nesse microfone aí Porque é um cara realmente de ouro E, cara, Legião é eterno Renato Russo é eterno Eu tenho certeza de que onde o Renato esteja Ele tá curtindo todas Sabendo que as músicas dele E que os irmãos dele Continuam levando adiante esse legado Atravessão de gerações Com tanto brilho Valeu, senhor E agora? O que a gente vai ouvir? Queremos mais uma Então, aí deixa eu falar Pra vocês A gente acabou de estrear uma turnê nova Chamada Cinco Estações E essa turnê é do disco As Quatro Estações E do disco seguinte que é o Cinco Então a gente fez um bembolado dessas canções E a gente tem talentos ocultos aqui Que vocês nem sabem Por exemplo Marcelo Bonfá é um cantor espetacular E nós vamos fazer isso aqui Na tarde de sábado Em Rede Nacional Pela primeira vez aqui pra você Na verdade Bonfá vai cantar agora uma canção Pô, que demais Qual a música que você vai cantar pra gente? Cara, a gente vai cantar uma música Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar Porque assim Eu descobri que Na bateria as músicas vinham Assim Meio que por osmose e tal E aí eu comecei a cantar Assim As músicas da Legião Que eu Porque assim A gente compôs isso tudo junto Então tá dentro da gente Essas músicas Mas aí o André Eu ir pra frente O André ir pra bater Era uma coisa mais inusitada Assim E tem acontecido E a gente Não faça isso Em casa Ele falou que é a primeira vez Você vai fazer isso na TV Acho que sim É Tudo bem Olha que moral do Caldeirão Senhoras e senhores Para a miãozera Olha que moral Então Ao vivo No Caldeirão Que honra Olha o que a gente tá vendo aqui Galera Olha isso daqui Que momento especial Que momento único Ao vivo no Caldeirão Bonfá Dado Fratesc na batera Se fiquei esperando o meu amor Se fiquei esperando o meu amor Passar Já me basta que então Eu não sabia amar E me via perdido E vivendo em erros Sem querer me machucar de novo Por culpa do amor Mas você e eu Podemos namorar E era simples Ficamos fortes Quando se aprende a amar O mundo passa a ser seu Quando se aprende a amar O mundo passa a ser seu Sem rimar Romã Contra-me sendo Quero a minha nação Soberana Com espaço No brisa E descanso E descanso Fiquei esperando meu amor passar Já me basta que estás então longe de sereno E fiquei tanto tempo duvidando de mim Por fazer amor e fazer sentido Começo a ficar livre Espero, acho que sim De olhos fechados não me vejo E você sorriu pra mim Cordeiro de Deus Que tirai os pecados do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirai os pecados do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirai os pecados do mundo Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Tá louco, senhoras e senhores! Vocês foram incríveis, muito obrigado! Aplausos, aplausos! Viva Renato Russo! Uau! Meu Deus do céu! Lúcio Mauro, o que aconteceu aqui agora? Não sei... Por favor, me belisca! Ai, quase caí! Ai, meu Deus do céu! O que foi isso, gente? Passou um... Vamos seguir? Vamos seguir, porque o coração... Tem um negócio do game, sobe o som... É, pontuação... Tem um jogo!